Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Ela joga mesmo, a calcinha toda lá dentro Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo Ela joga mesmo, a calcinha toda lá dentro Tô doido pra te machucar sua piranha Te botar na tua ponte, tu louça só ser vergonha Tô doido pra machucar essa piranha Pra tacar na tua ponte e te chamar de piranha Tá, tá, tem pra comer essa piranha pra ti Hoje eu vou te machucar, hoje eu vou te dar sacoate Tu quica, quica no filme, no meu pau e tu se forte Então vê sua piranha, então senta com emoção Então tu senta na ferroca do negão Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Tô cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gemer Tô cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gemer Tá doendo, deixa doer, tá ardendo, deixa arder 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 Eu gosto, eu gosto daquelas que bota pra fuder Eu gosto, eu gosto daquelas que bota pra fuder Ah, tá ardendo, é, deixa, deixa Tá ardendo, deixa ardendo, tá doendo, deixa doir Tá ardendo, deixa ardendo Seja original, o moleque é mídia Pega a visão de mais uma pra bater reeditar